Observe a preparação de Deus para aquele tempo Agora, como sabemos que a Bíblia disse Todas aquelas coisas sucederam como exemplos Vejam vocês, para nós Observe, quando Deus estava para julgar o Egito Ele primeiramente fez uma preparação O que fez ele ali na primeira vez? Ele nunca muda sua ordem A primeira vez, quando ele fez sua preparação Ele enviou um profeta com uma mensagem A primeira coisa que ele fez para seu povo Foi enviar um profeta com uma mensagem A próxima coisa que ele fez Para identificar este profeta Ele enviou uma coluna de fogo para identificação Para identificá-lo E a terceira coisa que ele mandou foi o sinal Foi exatamente isso mesmo O sinal Qual era o significado do sinal? Segurança Primeiro, seu profeta com uma mensagem Ele identificou a si mesmo entre o Com uma coluna de fogo Com seu profeta Então ele enviou um sinal para entrar sob este sangue De que ele tinha aceitado esta morte substituta em seu lugar Então o sangue era um sinal que ele olhou De que você tinha ouvido a mensagem Crido na coluna de fogo E tinha aceitado o substituto Que ele havia provido para você E você estava sob o sangue Da própria química da vida que foi entregue por você Que coisa Que perfeito Que coisa perfeita é essa? Veja Você está sob o sangue Agora você está sob o espírito Sob o espírito santo Está vendo? Está vendo? Você crê na mensagem do dia Veja Você crê no poder Na coluna de fogo Você crê nisso Veja E você crê Quando Moisés começou seu ministério ali em Israel Com grandes sinais que vocês veem Israel rapidamente se ajuntou Procedendo de todo o Egito para Gossen Voltando ao lugar de origem Porque sabiam que algo estava para suceder Oh, que tipo Oh, eles vêm do leste e oeste Eles vêm de terras longínquas Isso é correto Vocês já ouviram este hino? Festejar com o rei Festejar com o rei Cear como convidados seus Quão abençoados são estes peregrinos Contemplando sua face santa Brilhando com amor divino Benditos os participantes e sua graça Como gemas em sua coroa brilham Oh, Jesus breve virá Nossas provas então terminarão Oh, que seria se nosso Senhor nesse momento viesse Buscar aqueles que estão livres do pecado Oh, isso te traria regozijo Oh, tristeza e grande desespero Quando nosso Senhor em glória vier Nós o encontraremos nos ares Oh, tristeza e grande desespero